Ela está pensando que vai escapar, que vai sair de fininho, mas eu já estou aqui com a minha câmera na mão Agatha Pauleta Oi, tudo bem? Tudo bom, não, tudo bom, já, oi, tudo bem, que aí, não é assim não, pera um pouquinho, tem um ritual aqui no negócio Ah, tá, tá Agora com licença RONCY, tudo bom? Isso não vai atrapalhar seus planos de ir para a universidade, existem muitas opções Eu posso ir com você contar para os seus pais se você quiser Agatha, eu acho que tem uns 10 anos que eu gravei você e sua irmã, você lembra disso? Sim, lembro, eu acho que foi o Oscar da dublagem Isso Primeiro que a gente foi, lembra? Que idade você tinha? Eu tinha 14 ou 15 anos Era isso? Oi, eu sou a Flora, eu a Agatha Essa é a Flora, essa é a Agatha Ah, eu do Blade, de Xará, Moranguinho, Witch, muito desenho de criança Olha, eu já fiz a Mary, do Normal Demais, já fiz Zoe 101, já fiz o show de a mãe, da My Little Pony Impressionante, elas tem essas carinhas, mas na verdade ela tem 32 e ela tem 28 anos Elas são tão pequenininhas, que com 14 parece que elas tinham 8 É, e eu ainda estava usando uma tiara com duas orelhinhas de oncinha, então parecia que eu tinha 12, com certeza, né? Vai contar primeiro para ele? Eu sei, mas ele não é muito, o quê? Bom, mas agora você não faz mais as menininhas tão pequenininhas que fazia naquela época, né? Não, olha, agora eu já comecei a fazer gente da minha idade, comecei, comecei Demora um pouco, né? Demora para o pessoal mudar o patamar, né? Mas eu confesso que eu gosto de fazer criança As menininhas pequenininhas? Eu gosto, eu gosto, sim Mas aqui não foi uma tão pequenininha que você fez comigo hoje Não, eu tinha 16, olha só Olha só, viu como eu estou crescendo? Praticamente a sua idade Praticamente a minha idade O que acha que ele vai dizer? Vocês não estão namorando há muito tempo O aqui que a gente está falando é um filme chamado Stalked at Seventeen Mas deverá se chamar, como é o nome daquele negócio? Assediado, assédio Assédio ou assediada Uma das duas coisas vai ser o nome do filme Mas Stalked at Seventeen Ela é a amiga da assediada Tenaya, esse nome é maravilhoso, Tenaya Tenaya, eu acho Tenaya é um nome bonito Tipo Agatha, assim, né? Difícil de achar Tenaya, Agatha Eu estou preocupada em como seus pais vão reagir Ele é muito mais velho do que você Tá bom, manda um beijo para a galera do palco Um beijo, galera Hum